Pessoal, a Gearbest é uma loja de games e acessórios que patrocinam os vídeos do canal. E cada visita de vocês no site da loja, mais ela apoia o canal. Então clique no link que está na descrição, porque além de ajudar o tio aqui, vocês podem conferir as promoções. Bora lá! Fala pessoal! Beleza? Emenest aqui. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e a mais um vídeo do nosso quadro Enredo com Spoilers. E hoje trazendo para vocês mais um vídeo do formato podcast, dessa vez com um jogo aí muito macabro e muito misterioso, que é o Inside. Hoje vocês vão ver a história completa desse jogo, também algumas teorias e tals. E eu chamei aqui o Nerdar para gravar aqui comigo, nesse formato novo que eu estou trazendo aqui para o canal. Não se esqueçam que o canal, o link do canal dele vai estar na descrição. Assim que acabar esse vídeo aqui, vão lá e dê uma olhada no canal dele, beleza? Não se esqueça que, inscrito mafioso, já larga o uco nesse like antes de começar o vídeo. E vamos para a história completa de Inside. Vamos começar aqui, Nerdar. Já se apresenta aí e já pode começar, mano. Fala galera, tudo bom? Eu sou o Henrique do canal Nerdar. Espero que vocês vão lá conferir um pouco do meu trabalho. E vamos tentar entender um pouco dessa história maluca que é a do Inside. Mas é um ótimo jogo, já adiantando. Eu chamei ele para gravar esse podcast aqui, contando a história completa do game, porque ele fez vários vídeos lá de curiosidades, teorias. Aí eu achei interessante gravar um enredo com spoilers nesse formato. Vocês estão acostumados aí com roteiros e tals. E eu chamei ele para gravar nesse estilo diferente, porque ultimamente eu tenho gravado vídeos assim de podcast. E a galera curtiu bastante, principalmente os vídeos de Resident Evil 7. Mas não é sempre que vai ter enredo com spoilers de podcast, não. Sempre quando tiver oportunidade eu faço, mas não vai ser um costume assim, não. Começando aqui, uma coisa que eu reparei, Henrique, que o jogo não tem nada. Só tem o personagem, o cenário, não tem nada. Nem um tutorial o jogo tem. Você começa andando pela floresta e o jogo simplesmente caga para você, mano. O jogo simplesmente caga para você, você vai andando, não tem tutorial nem nada. Você vai resolvendo os puzzles, vai avançando. E o personagem, o menino, ele começa andando pela floresta, fugindo de algumas pessoas. Não sei se ele... Eu joguei o jogo todo, né? Eu pude perceber que ele não está fugindo. Na verdade ele está fugindo sim, mas ele está querendo ir até algum lugar. No começo, alguns soldados, não sei se alguns soldados, policiais, homens de alguma organização secreta, eles te matam sem dó, né, cara? Eles soltam os cachorros para cima de você e matam sem dó, né? Então, o Inside, ele é do mesmo estilo do Limbo, o segundo jogo dessa Playdad, que é a desenvolvedora. E começa igualzinho o Limbo, é um jogo que não te fala nada, só te larga no meio do jogo e pronto. E como você falou, no começo parece que ele está fugindo de alguma coisa, realmente está fugindo da galera que quer capturar ele. Mas ali, lá para o meio do jogo, você começa a se questionar, né? Fala assim, nossa, ele está cada vez mais entrando em problemas, cada vez mais entrando nessa base dos soldados aí, desses seres mascarados. E daí você começa a se questionar se ele realmente está fugindo ou se ele tem algum objetivo ali, se ele tem alguma coisa já em mente, né? Porque primeiro você pensa assim, pô, ele está saindo de um lugar e está fugindo, né? Na verdade, ele está fugindo sim, mas ele está fazendo o caminho ao contrário. Ele está partindo de um lugar e entrando em outro. Ele não saiu de um lugar para fugir, entendeu? Ele está fugindo só das pessoas que querem impedir ele de chegar no seu objetivo, né? Exatamente. Vale falar também que existe controvérsia sobre o que vão fazer com ele quando pegam realmente ele. Não é todo mundo que acredita que realmente mata. Tirando os cachorros que pegam de jeito violento, parece que quebram o pescoço, sei lá, tem um humano que só captura. A animação de game over, assim, né? A animação de quando você perde é de captura. Então não dá para dizer exatamente o que o povo quer exatamente matar. É uma coisa, é uma das controvérsias do jogo. É, tem vários tipos, assim, de mortes, vamos dizer assim. Tem a parte que o soldado lá, ele te afoga. Tem hora que ele atira em você. Tem hora que ele te captura. Tem hora que o cachorro te mata. Tem hora que você está passando na luzinha. Joga uma corda em você, entendeu? É, então ele te ergue lá, meio que um choque, sei lá. Tem vários estilos mesmo. E avançando mais um pouquinho aqui, quando, logo no começo também, o personagem, ele encontra um porco e tem um verme no ânus do porco, né, cara? Será que tem algum pouco a ver com, nós vamos chegar lá, né? Com alguns experimentos que estão sendo feitos em algum lugar? Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que o jogo, ele foi produzido por pelo menos três anos. A gente não tem a data certeira de começo, mas foi pelo menos três anos. E o jogo tem três horas, né? Então é um jogo muito curto e que os caras tiveram muito tempo pra planejar, pra colocar cada cena de um jeito que pudesse contar uma história. Então eu acho que esse verme no porco não tá ali à toa, com certeza não tá. E pra mim a lição que ele dá é diretamente relacionada ao controle. Porque aquela cena, dessa cena do verme no porco, quando você tira o verme, ele fica catatônico, né? Ele fica como se fosse aquele zumbi sem controle, assim, fica cabisbaixo, sem comando nenhum, sem andar, sem nada. Sendo que ele tava te atacando há pouco tempo atrás. E eu acho que isso é a pista de que o verme tá relacionado a isso, entendeu? Até porque ele praticamente não aparece mais no jogo, só o capacete. Pois é. Só o capacete, inclusive esse já é o próximo tópico, né? Você encontra um... Depois que você encontra vários porcos mortos, né? Parece que teve um monte de experimento que falhou, aí você encontra aquele monte de porcos, assim, filerados, aquele monte, assim, de porcos mortos. Aí, a partir disso, você já começa a encontrar o capacete que controla os zumbis, entre aspas. A gente não sabe se é zumbi mesmo. Será que esse verme estão nessas pessoas? Pra ter alguma ligação verme-capacete? Eu acho que o verme faz parte só dessa retirada de controle. Eu acho que não existe um verme neles ali. Eu acho que se existisse, eles estariam agressivos, que nem o porco ficou agressivo com a gente, tentando nos atacar e tal. Eu acho que aconteceu justamente o que a gente fez no porco. Eles deram um jeito de colocar esse verme nas pessoas e depois retiraram pra elas ficarem sem controle. Eu acho que o verme é como se fosse a criatura, uma criatura parasita, que retira o controle da pessoa, retira o livre-arbítrio, meio que a alma. Retira a alma da pessoa e daí, ao tirarem o verme, não fica ninguém sob controle daquele corpo. Uma coisa que eu pensei assim, o verme no porco pode demonstrar os primeiros experimentos. Talvez eles devem ter aperfeiçoado esse verme, esse parasita, e inserido nas pessoas pra elas ficarem daquele jeito. Exatamente. É o que eu acho também. É exatamente isso. É um monte de estágio de experimento. A gente chega lá ainda. Mas eu consigo citar pelo menos três etapas. E essa do verme é a primeira, a mais rústica. Pegando essa deixa aí pros corpos, pros zumbis, né? Toda hora a gente vê um monte de corpos enfileirados, entrando num caminhão. Tem uma hora que você pula de um prédio pro outro. Aí tem vários zumbis enfileirados mesmo na rua, andando pra algum lugar. Pode ser que essa organização, não sei se é, eu acredito que tem uma organização enorme por trás disso, esteja levando essas pessoas aí pra algum lugar. Inclusive, mais na frente, você encontra esses zumbis vestidos de trabalhadores, como se essa organização estivesse fazendo isso com as pessoas pra elas trabalharem, pra eles de graça, assim, só controlando, como se fossem robôs mesmo. E vale dizer que nesse ponto do jogo que você tá falando, a gente percebe que tá num mundo destruído, né? Tipo, que tá pelo menos numa cidade. A gente passa pra uma cidade vazia, né? Uma cidade gigantesca e que tá tipo o Walking Dead, tá? Tipo, os carros todos abandonados, tá? Não tem ninguém na rua. Ou a pessoa é um zumbi ou a pessoa faz parte dessa organização. Não tem civil, não tem meio termo nessa história, né? E realmente, eles aparentam estar caminhando pra um lugar. E eu acho que é a mesma fila que acaba você caindo no jogo. Aquela fila que você tem que imitar, que é um zumbi e tal. Eu acho que esse é o destino dessa fila. Seria um... Como se fosse uma fila pra checar se tá tudo ok. Se o zumbi tá sendo controlado por eles mesmo. Deve ter alguém no controle, em algum canto que não foi mostrado. Dando os comandos pra virar, né? Que é aqueles comandos que a gente faz pra passar no jogo. Pra pular, depois pra virar. Eu acho que é mais pra ver um procedimento pra ver se tá tudo ok com o zumbi. Pra ele, sim, poder trabalhar, como você falou. Que eu acho que esse é o objetivo da criação desses zumbis. Trabalhar. Eu não sei se você reparou. Foi até bom você ter falado nisso. Porque, na maioria dos casos, quando tem esses zumbis assim. Que você tem que controlar eles. Tem a parte dessa fileira também. Tem algumas pessoas anotando. Você pode perceber que tem... Tem câmeras ali. Tem gente gravando. Então, assim, tudo ali tá fazendo parte de algum experimento. Exatamente. Tem sempre alguém anotando. Às vezes aparece de longe, assim, alguém no outro lado de um vidraçal. Assim, mexendo em computador. E também tudo supervisionando. Câmeras em todos os cantos. Gente assistindo. É sempre isso. O momento inteiro do jogo, né? E depois que, sim. Tem uma hora que você coloca uma quantidade... Uma determinada quantidade de corpos num lugar. E abre um portão. Não sei se são 19. Acho que são 19 corpos. Contando já com o protagonista. Sim, isso. Depois que você passa desse portão. Você chega num lugar que você tem que se esconder. Eu não consegui identificar do que que é. Porque se você... É uma espécie de pulsação. Não sei se o que acontece. Isso, é uma onda sônica. Isso, uma onda sônica. Eu não consegui ver o que que é isso. Esse ponto da onda sônica e da sereia mais tarde. São dois pontos muito fora do tema controle mental. O tema do jogo, a gente pode definir como controle mental. Já que tem zumbis o jogo inteiro praticamente. E tem a grande spoiler do menino mais tarde também. E é tudo sobre controle mental. Então beleza. Daí tá definido que o tema do jogo, do Inside, é controle mental. E daí surge justamente essa onda sônica. Que tipo, não tem nada a ver com controle mental. É uma coisa totalmente diferente. E por ser diferente, tem muitas teorias do que pode... Do que é isso? Por que que essa onda sônica tá lá? Porque como a gente falou, nada tá ali à toa. Ela quer dizer alguma coisa. Só que a gente não conseguia encaixar em controle mental. Muita gente acha que essa organização aí, ela não se resume em experimentos de controle mental. Ela se resume em experimentos gerais. Eu não sei se você reparou, mas existem números espalhados durante o jogo inteiro. É do número 1 ao 4. São do 1, 2, 3 e 4 em ordem crescente. Então no começo do jogo passa pelo número 1, depois pelo 2. E por fim é o 4. A gente acha, eu acho também, muita gente da internet acha, que são 4 experimentos isolados. Correlacionados, mas assim, eles são isolados. São coisas diferentes. E essa onda sônica, se eu não me engano, é o experimento 2. E praticamente muita gente comprou essa teoria, assim, de que são 4 experimentos diferentes. O 1 seria o verme, então, como é a ordem crescente, a gente passa primeiro pelo verme. E o 2 seria justamente essa onda sônica. E depois teria mais dois outros experimentos que também não tem nenhuma relação com esse verme e com essa onda sônica. É isso que a maioria acha e é isso que eu acho também. Eu não consigo encaixar uma teoria melhor do que essa, não. Na hora que eu vi essa onda sônica, eu chamei anteriormente de pulsação, assim, porque eu não estava conseguindo identificar o que seria. Eles poderiam estar usando esses trabalhadores para criar algum tipo de arma biológica, uma arma nuclear, assim. Porque parece uma coisa muito grande, cara. É uma força muito grande. É, e tem gente que acha que, como eu falei anteriormente, que o mundo acabou, assim, ou pelo menos naquela cidade. Tem gente que acha que foi usada justamente essa arma para acabar com o mundo. Porque ninguém conseguiu identificar nada. Só existe dois elementos ali que poderiam acabar com o mundo no jogo, com as informações que foi nos dada. Primeiro é o controle mental, sei lá, um surto, uma epidemia desse verme aí e deixar todo mundo agressivo. Porque a gente vê que o verme deixa agressivo. O porco, pelo menos, ficou agressivo. Daí, o primeiro motivo seria isso, sei lá, um surto de verme, sei lá. Todo mundo ficar agressivo, ser meio Walking Dead. E o segundo, a única coisa que, além do verme, poderia dizimar uma população, seria essa arma aí. Então, tem gente que acha que é isso também. Até porque você até falou que essa cidade, ou não se sabe se é o mundo inteiro ou só essa cidade. Tem uma hora que você entra, entra debaixo d'água, a sereia te pega, ela coloca alguma coisa em você e você começa a respirar debaixo d'água. Aí você começa a entrar um pouco mais, você vê, tipo, não sei se é um prédio gigante, um shopping, tá tudo inundado, né? Essa parte. Aparece que é um dos laboratórios dele. E aí aparece o número 3, os números que eu te falei. Essa parte dos números eu realmente não reparei. É, tem uns numerozinhos espalhados em cada... Eles são pequenos, eles são bem difíceis de enxergar. É, só você, assim... Ou você, sendo muito detalhista, olhando cada frame da tela, ou você já, com o seu olho, procurando esses números, porque eles são muito pequenos mesmo. E daí, nessa parte, é o número 3, que é o que a maioria acha, que o 3 representa a experiência da sereia, que também é uma coisa bem bizonha, né, a sereia. É, porque ela... Antes de você aprender a respirar debaixo d'água, ela te mata, né? Se ela te pegar antes, ela te mata. A partir daí, quando ela coloca... Não se sabe o que que é, ela coloca alguma coisa em você, aí parece que o personagem meio que morre, alguma coisa assim, ele cai, aí do nada ele revive, assim, e aprende a respirar debaixo d'água. É a partir daí, nesse momento, você pode ver que aconteceu alguma catástrofe, né? Tem laboratórios, tem vários prédios. Eu até pensei no começo que era um shopping, mas eram prédios, laboratórios. E a partir daí, você entra mesmo no laboratório, onde é que tem os experimentos, você pode até reparar que tem uma hora que você desce a água, assim, você começa a levitar, como se a gravidade fosse zero ali. Tem uma hora que você entra em outra sala, a água tá de cabeça pra baixo, ou é uma coisa assim, muito sem noção que acontece nessa parte. Então, é um laboratório, sim, porque existiam outros experimentos, todos conectados por cabo, já devem estar mortos, já deve estar todo mundo morto ali, mas existem outros experimentos, uns bem bizarros até, tipo uns minis blob. Sempre que eu falar blob, eu tô me referindo àquela monstruosidade do final esquisita lá. Parece que tem um mini, uma versão menorzinha daquele dentro da água. E eu acho que aquele negócio foi inundado em algum acidente, algum acidente usando água lá. Alguém fez alguma cagada lá e inundou tudo, a galera abandonou. Mas seria meio que o laboratório 3, que seria o laboratório dessa sereia aí. E esse momento de renascimento nosso aí, pra mim, a sereia tava o tempo todo tentando fazer isso. Fazendo o que ela, no final das contas, fez. Que é conectar esse cabo na gente. Eu cheguei a pensar isso também no começo. Acho que ela sempre quis fazer isso, mas só não tava no lugar certo. É, então sim. Eu acho que foi dado o comando a ela, porque como o jogo é sobre controle, alguém tava no controle dessa sereia. Ela não tava ali à toa. Alguém deu o comando pra ela de fazer esse renascimento, que eu já falo, eu tenho a minha teoria, e é quase certa de que é isso o motivo do renascimento. E alguém falou lá, você precisa levar o menino pra conectar ele. E não foi muito claro. Daí ela vai tentando a todo custo, e afoga ele no percurso, porque ainda falta muito tempo pra chegar onde ela quer. E daí só dá certo mesmo quando a gente tá bem próximo ali. Foi isso que eu pensei no começo também. Eu não sei se, tipo... Naquela hora que ele cai e ela conecta o negócio aí, eu pensei assim, pô, game over, vou tentar alguma outra coisa. Aí, pô, não acabou não, não deu game over não. E o jogo não fica preto, não deixa você reiniciar, né? É, sim. Todo mundo falou assim, pô, cara, eu fiz alguma coisa errada aqui quando eu caí no negócio, tem que fazer outra coisa. Porque tem uma hora que você... Nessa hora aí você segura numa corrente, e a plataforma quebra, você cai na água. Aí eu pensei, pô, o que que eu vou fazer ali diferente e tal? Imagina, pô, só tem aquela plataforma ali, o que que eu vou fazer? Aí, pô, continuou, né? Continuou. E daí vem a cena, então, essa parte que a gente começa a afundar. Primeiro que eu achei que eu também tinha errado algum pulo, sei lá. Daí a menininha continua te carregando, o jogo não para. Eu achei que o jogo ia acabar ali. Falei assim, será que eu zerei? Tipo, termina assim o jogo? O moleque morre, pronto. Nadou, nadou, nadou e morreu na praia, né? E daí depois ela conecta aquele cabo na gente e a gente faz esse renascimento. Esse renascimento, ele é muito importante. No final, quando a gente entra naquele tanque lá, naquele lado do blob, a gente não conseguiria entrar ali se não tivesse essa habilidade de nadar na água. Porque o renascimento, ele praticamente deixa a gente não morrer afogado, a gente não morre mais afogado, e consegue controlar um pouco melhor mentalmente as coisas, né? A gente consegue controlar sem capacete. Essas duas coisas que mudam na gente, quando revive. Pode respirar debaixo d'água e controlar as pessoas sem capacete. Controlar as pessoas sem capacete é importante pra chegar até o blob. Mas respirar debaixo d'água, eu acho que era o verdadeiro objetivo desse renascimento. Porque é uma cena, cara, muito importante. Então, eu analisei ela com... Foi a cena que eu analisei com mais cuidado foi essa do renascimento, que eu acho que ela impressiona muito. Eu acho que ela tá ali pra impressionar, tá ali pra dizer alguma coisa. E daí depois, um inscrito meu, inclusive, que viu, eu não consegui ver isso não de primeira vez. Alguém comentou lá no meu vídeo e falou assim, pô, eu acho que esse renascimento aí é pra pessoa conseguir encontrar o blob conseguindo respirar debaixo d'água, senão ela ia morrer afogada. E daí, nossa, cara, isso aí expandiu minha mente. É isso mesmo, pode ter certeza que é isso. Então, eu acho que pra mim, um renascimento é poder respirar debaixo d'água pra encontrar o blob no final das contas. Você até comentou isso de inscritos aí, que deixou uma teoria dele. Se vocês, galera, tiver alguma teoria diferente, pode deixar aí que a gente vai ler os comentários. Quem sabe a gente pode até gravar um outro vídeo analisando a teoria de vocês. Podem comentar aí embaixo também, beleza? Sim, até porque não tem nada confirmado, né? Isso que a gente fala, que a gente tem certeza disso e aquilo, não tem o ok dos produtores também, não. Até a nossa certeza não é confirmada também, né? Cara, o que a gente falou aqui agora, nada foi confirmado, mano. A única coisa que, tipo assim, o que é confirmado é o que a gente vê. Que é o menino, que são os soldados, que é a sereia lá, os zumbis e tal. Isso é confirmado que a gente vê. Mas a interpretação, o significado de cada um, a gente não sabe, a gente sabe de nada. Não tem nada na tela, não tem um diálogo, não tem nada. Não tem uma fala no jogo. Não tem um tutorial, mano. Não tem nada. Não tem uma barra de HP, não tem nem escrito load embaixo, mano, quando você morre. Não, não tem nada. Tem uma parte bem interessante também, que eu reparei muito, fiquei muito, assim, encucado com isso, uma pulga atrás da orelha. Tem uma parte que um cara, parece que é uma máquina, ele pega uma espécie de jaula cheia de corpos, e no fundo aparece um soldado, que se você deixar ele te ver, ele te mata. E tem uma criança do lado dele, velho. Isso que eu fiquei, assim, muito, muito encucado com isso. Tem essa parte que eu te falei, né, que você tem que... que você pega uma caixa pra levar lá pra frente, aí você tem que ficar escondendo nessa caixa. Aí aparece um cara com aquele carrinho de pegar caixas e tal, ele vai pegar a jaula cheia de corpos e leva pra outro lugar. E vigiando, aparece um soldado vigiando ele, e do lado dele uma criança, velho. Isso que eu fiquei, assim... E tem criança, e tem, inclusive, um bebê, também, nessa cena dos zumbis caminhando lá que você falou, que a gente vira e pula e tal, tem que disfarçar de um zumbi, tem crianças lá também, inclusive um bebê. Eu acho, assim, tem gente que acha que também essas crianças são crianças como você, né, como o protagonista, assim, tal, que elas têm alguma coisa a mais, que a criança tá controlando esse zumbi. Porque é um zumbi que tá na empilhadeira levando, né? Então, daí tem gente que acha que essa criança que tá controlando o zumbi, que crianças controlam o zumbi como se fosse você também, habilidades especiais. Eu não sei, eu não sei se eu compro essa ideia. Pra mim, são crianças normais. Tipo, elas são... é filho dos adultos ali em questão, e elas estão sempre acompanhadas deles, porque é um mundo, sei lá, é perigoso, né? É um lugar muito grande, com poucas pessoas, com poucos mascarados. Eu gosto de chamar essas pessoas da organização de mascarados, que usam umas mascarazinhas e tal. E eu acho que não tem um significado muito profundo nisso. Posso estar muito errado. Posso estar tremendamente errado, e essa ideia das crianças terem poderes pode ser, ao final das contas, o que vale. Mas pra mim, elas são filhos, são parentes, são enteadas desses adultos que elas estão acompanhando. É, tem isso também. E nessa parte aí, mais um pouco pro final do jogo, antes de aparecer aquela bola de corpos lá, você passa realmente assim, várias salas com experimentos, porque tem uma hora que você tá passando assim, e no fundo você vê uma salinha, e tem um corpo assim, encostado na parede de vidro, sangrando, cara. É isso que eu achei muito interessante. Tem uma parte que você cai, e tem uma maquete gigante. Nossa, tudo isso foi interessante. Como se fosse tudo planejado, né? Isso, acho que tudo ali teve vários tipos de experimentos, não é só um zumbi, a parte da água de cabeça pra baixo, tem vários corpos conectados, assim, realmente tudo aqui dali é algum tipo de experimento, e cada elemento que você vai encontrando, vai te deixando mais confuso ainda. Só pra terminar esse negócio dos números, que eu falei que o número um seria as larvas, a experiência com as larvas de controle, o número um de fato é o controle mental, o número dois... Aquela pulsação, aquela onda sônica. Isso, isso, exatamente. O dois seria a pulsação da sônica, o três seria as experiências na água, não só a sereia, mas aqueles outros bagulhos que a gente encontra na água. Tem uns ali que parecem uns corpos gigantes, sei lá. E a experiência quatro seria a gravidade, porque também você vê que tem... Começa a aparecer gravidade só pra esse fim do jogo, né? Antes não tinha muita coisa de gravidade, não. E daí a gente acha que a experiência número quatro, só pra completar o que eu tava falando, era a de gravidade. E daí tem a água suspendida, você tem que também participar dos quebras-cabeças usando as gravidades. E daí tem isso que você falou, essas maquetes, são várias vitrines ali, cada vitrine uma experiência diferente, com cadeira pro cidadão sentar e assistir, e observar e fazer anotação. É muito bizarra essa parte mesmo. E agora chegando na parte que a gente queria, né? A mais bizarra. A mais bizarra de todas. Ah, né? O menino entra naquele cubo que tá um monte de gente olhando. Antes de você entrar, tem uma parte que você tá carregando uma caixa pra você poder avançar, e sai todo mundo correndo pra ver ali e tal. E a galera nem liga pra você. Você fica curiou. É, isso que eu reparei. Você passa ali, o pessoal nem tá nem aí pra você, eles ficam olhando ali no vidro e tal. Aí você fica curioso. Pô, vamos ver o que é aquilo ali. Aí você entra dentro do negócio, dentro do compartimento lá, você tira os cabos da criatura, da criatura lá, nem sei o que que é, e você entra dentro dela. Ela te absorve, parece, né? Parece que ela que te puxa pra dentro ali, e ela absorve, e você começa a controlar esse blob, esse bolo de carne, essa almôndega aí. E eu acho que o que tava todo mundo assistindo ali, é porque era o novo experimento. Eu acho que não... Eles são um monte de cientistas nessa parte. Então, eu acho que essa reação deles de surpresa, de nossa senhora, que coisa da hora aí, é justamente porque era uma experiência nova. Acho que nada mais daria esse sentimento no cientista do que a mais nova atração do circo bizonho deles ali. Então, eu acho que era uma experiência nova. Como se fosse a experiência 5, que não existe, não existe esse número 5. Eu que tô teorizando aqui. Pra mim, a experiência 5, esse blob, o que ele faz? Ele controla a mente de todos esses zumbis, e que daí, depois, eu ia falar isso, quando chegar nesse segundo tópico, que é sobre nossas teorias, eu vou entrar mais em detalhes sobre isso, e que, no final das contas, esse blob aí, era o objetivo final da criança. Acho que ela tava ali já premeditada. E, como eu falei, ela precisava respirar na água pra atingir o objetivo dela. Por isso que a sereia fez esse renascimento no menino e tal. E daí, cara, seu cérebro frita, né? Você tá ali jogando com a criancinha, tá só presenciando coisas bizonhas, e daí, de repente, você se torna uma coisa bizonha, e ele dá uns lamentos, uns gritos, sei lá, nossa, é muito esquisito essa parte, cara. Depois que você, que esse aglomerado de pessoas, aglomerado de carne, te suga, né? Tem uma parte que os cientistas até te ajudam, né? Tem uma hora que você tem que jogar uma caixa, aquela caixa que você puxa a alavanca, e ela meio que dá aquele pulo, né? Dá aquele dash. Você joga pra pessoa, ele puxa, ele puxa como se estivesse te ajudando a fugir dali, velho. Apesar de ter uma hora que você mata algumas pessoas esmagadas, o pessoal te ajuda ainda. Tem uma parte que você tem que colocar a caixa dentro do forno, lá. Eu achei que você tinha que entrar pra morrer. É. Eu também achei que tinha que entrar. Aí, depois, terminando aqui, você consegue sair, sai rolando lá pela floresta. A gente vai comentar isso em outro vídeo, que a gente vai fazer de teorias. Você sai rolando, parece lá numa praia, tem uma luz em você, e só. Acabou. E só. E acabou o jogo. Exatamente. Essa parte que você falou, que a galera ajuda de você, realmente é estranha, né? Ela colabora com uma das teorias que a gente vai discutir mais tarde, de que tudo isso é um teste pra essa almôndega aí mesmo. Porque, realmente, tem uns botões em lugar muito esquisito, né? Justamente esse botão que você tem que apertar, que o cara te ajuda. Por que diabos alguém colocaria um botão ali pra um acesso de uma pessoa normal? Tipo, aquilo ali não é um botão pra uma pessoa, um cientista apertar. Ele tá lá em cima, lá. Você tem que fazer maior gambiarra pra apertar esse botão. Tem um outro momento que você tem que erguer um pedaço de madeira pra você bater no botão também, pra tu agredir. Tipo, eles colocam uns botões muito impossíveis, muito pra teste mesmo. Não é pra ninguém deles apertar aquele botão. Era pra um môndega apertar aquele negócio mesmo. Então, muita gente acredita. Eu acho também, bem... Eu acho que essa é a verdade, ou muito próximo da verdade, que a galera tá testando você sim. Eles tão ajudando ali, porque eles tão colaborando com o teste aí pra dar certo. E aquilo, toda essa brincadeira aí é um teste pra salmôndega, assim. É, eu também percebi isso também. E chegamos, assim, ao final. O final foi nada esclarecedor. Tem o final secreto também, alternativa, né? É, então tem. Eu fiquei bem injuriado com esse final no começo, porque eu achei um absurdo acabar ali, né? Tipo, eu fiquei assim, quê? Tipo, what the fuck? Depois que eu fui ler um pouco, depois que eu me acalmei um pouco, daí eu vi que foi um final ok, assim. Foi um final bom. É que depende... Eu acho que muita gente não gostou, porque simplesmente acaba ali sem... Do jeito que começa, acaba. Sem explicação, acabou aqui, pronto. E daí o que você falou é verdade. O do final secreto é o seguinte. Tem 13... Tem 13 baterias, eu não sei como que eu posso explicar o que são essas bolotinhas. Uma coisa que você meio que quebra, assim. É. Uma logo no começo que você tem que empurrar a primeira caixa, você entra debaixo do buraquinho ali e já dá pra você quebrar a primeira. É, eu achei 3 eu jogando normal, porque eu gosto de jogar 100 guias a primeira vez que eu jogo. Eu achei 3 só daquele negócio e depois eu fui achando as outras por guia. É tipo uma bateriazinha mesmo. Daí, depois de você achar as 3, você vai lá num compartimento lá no milharal, que é o lugar de uma dessas baterias, inclusive. Faz um comando muito bizonho. Parabéns pro cara que descobriu essa sequência que tem que fazer. É, disse o cara aí, é um americano doido aí. Disse ele que ele escutou essa musiquinha em determinadas partes do jogo e reproduziu naquele botão. O cara é louco, né? O cara ficou alucinado nesse jogo aí e descobriu a sequência. Ela só veio ser descoberta um pouquinho tempo depois, alguns dias depois. Daí, beleza. ele aciona a sequência e daí tem o final secreto. Sei lá, aparentemente é um menininho puxando o protagonista nosso, né? O que a gente controla. Puxando uma espécie de tomada lá, um monte de fio. E quando ele puxa esses fios aí, ele desliga. Como se fosse um zumbi também. Como se quando você saísse do capacete e os zumbis ficassem paradinhos sem comando. Mesma coisa o menino. Ele fica paradinho sem comando e o jogo acaba ali também. Sem mais explicações. Apagou, acabou o jogo. Então, comentamos sobre o jogo inteiro, sobre história, entre aspas, do jogo. E mesmo assim, do começo ao fim, nada foi explicado. A gente não conseguiu falar nada de concreto. A gente falou que os acontecimentos do jogo que acontecem ali, que os elementos que tem no jogo, mas a gente não conseguiu falar o certo, até porque nada foi divulgado e nada fala no jogo, do significado de nenhum desses elementos. E o cara falou já que não vai confirmar. O produtor falou que não vai falar. Ele falou que existe o certo, sim. Lógico que tem a parte subjetiva, o que você tira de moral da história. Daí cada um tira o que quiser da moral da história. Mas a parte do mundo, ele falou que ele não vai confirmar, não adianta. Nem do limbo que ele chegou a confirmar, quanto mais desse. O limbo era mais antigo. E é, cara, a gente falou o melhor possível da história, falando das coisas que provavelmente estão certas, mas que nunca vamos saber com certeza, porque não tem como falar da história sem teorizar, já que não tem nada, não tem linha de texto nenhum pra gente. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a história que a gente tentou traduzir do que a gente viu aqui pra vocês. O link do canal do Henrique vai estar na descrição. a gente vai gravar outros vídeos também pra vocês, falando de algumas teorias, falando também da ligação com o limbo e tal, e também analisando alguns elementos do jogo aí pra vocês. Então aguardem, vai ter mais vídeos, né? E você quer deixar algum recado aí, Henrique? Não, eu vou falar pra eles, então, ficar esperto aí que tem mais parte, tem muita coisa ainda pra rolar nessa teoria do Inside aí, pra ficar esperto. São quatro partes de vídeo e as quatro são interessantes e lembrar eles aí de dar uma passada lá no Nerd A, que a gente teoria sobre, vai teorizar sobre outras coisas por lá também. É, igual eu falei, o link do canal do Henrique vai estar na descrição, se inscrevam lá, passem no canal dele. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like pra ajudar na divulgação. Se você gostou mais ainda e quer mais vídeos desse estilo, The Man, deixa um favorito. Pode deixar sua teoria aí nos comentários que a gente pode responder e divulgar. Analisar essa teoria em outros vídeos também. Me sigam nas redes sociais, se é novo aqui no canal, se inscreva. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Falou! Tchau! Tchau!